Eu estou aqui, olha, brincando com os meus morangos Olha como eles são bonitinhos, meus morangos Estou aqui brincando com meus morangos E lembrando que o morango é um símbolo de afeto É um símbolo de amor, não é isso? Tão bonitinho, parece até um coraçãozinho Então, vamos aproveitar já que está aqui falando dos morangos E vamos falar do seu lado afetivo Como estão as suas relações afetivas dentro do ambiente de trabalho? Bom, você tem sido cordial com todas as pessoas Tem sido gentil, tem falado bom dia Tem respondido os e-mails de forma adequada, de forma agradável Bem, saiba que tudo que você fizer volta para você Inclusive nos afetos Então, pense, observe-se como anda o seu comportamento Você vai receber exatamente na mesma medida que você deve Então, seja uma pessoa mais afetuosa Eu tenho certeza que o resultado vai ser, olha, maravilhoso, viu? Com tudo isso, eu vou brincando aqui com os meus moranguinhos, tá bom? Bom, eu fico por aqui Eu sou Débora Martins Um forte abraço e até a próxima! Gostou? Então, leve para a sua empresa Energia, motivação e criatividade Contrate nossos cursos e palestras Acesse o site www.deboramartins.com.br E aí E aí Obrigado.